Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Saio. Sou a Judite de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje vamos falar de crianças que começam muito cedo a usar produtos de skin care e maquilhagem. São muito influenciadas pelas redes sociais. Mas estas escolhas, olá Eduardo Batar, têm consequências e os dermatologistas já começam a deixar alertas. Olá Judite, olá Bruno. Olá Eduardo. Oh Judite, se nós estivéssemos só a três a conversar e numa atmosfera de descontração, como aquela que temos entre nós, eu tenderia a dizer que estas crianças são crianças em perigo. Evidentemente que os pais não permitem as coisas porque, enfim, tentem expô-las a perigos. Admito que até alguns possam desde logo não saber o que é que está a acontecer, mas de facto são crianças em perigo, porque são crianças que estão expostas a um conjunto de solicitações e a um conjunto de leituras daquilo que se passa que está tão enviesado e acaba por estar a ter uma preponderância tão exagerada no seu comportamento todos os dias, que de facto parece que qualquer semana que tenham a mais pode ameaçar a sua relação que têm com a juventude e com a beleza e, portanto, começam de uma forma demasiado obsessiva para crianças tão pequeninas a trabalhar tanto, tanto, tanto em relação a isso que, para além das consequências que os dermatologistas vão chamando a atenção para tudo isto, Acima de tudo, aquilo que me preocupa é que os modelos que lhes são trazidos através das redes sociais são modelos plenos de Photoshop, tão plenos de Photoshop que, invariavelmente, estas crianças, por mais recalchotada que esteja a pele com várias camadas de creme, acabam por se sentir mais feias, mais aquém, muito longe daquilo que desejariam para si e, portanto, em vez da sua autoestima levar ali uma aragem refrescante com tudo o que isso possa ter de luminoso, antes, pelo contrário, são crianças que passam a vida muito atormentadas com determinados aspectos, como se, no fundo, estivessem a ter uma pele própria da terceira idade quando são simples adolescentesinhas, digo no feminino, porque são os exemplos mais frequentes, quando são simples adolescentezinhas que estão a começar a descobrir a adolescência. Então, o problema que temos aqui não é tanto dermatológico, pode ser mais psicológico. Mas é, seguramente, mais psicológico. Eu não sei se os pais, às vezes, têm a noção da imensidão de raparigas, sobretudo de raparigas, que em função das referências que lhes chegam via redes sociais, sobretudo TikTok, porque é, neste momento, a rede mais do agrado dos adolescentes. Acabam por ter episódios depressivos, porque estando permanentemente numa comparação sem fim, chegam à conclusão que nunca conseguirão chegar aos parâmetros que, de alguma forma, lhes são apresentados. E não é um nem dois, e é bom que nós tenhamos noção do perigo a este ponto. Bom, os casos que se traduzem, às vezes, no meio de um desespero típico desta idade, a vida toda, um bocadinho virada ao contrário, às vezes, a escola muito adoentada, etc. E, ainda por cima, a aparência que esperam ter muito, muito aquém daquilo que, no fundo, acabam por reconhecer quando se olham ao espelho, o que é que nós temos? Temos adolescentes que, muitas vezes, resvalam até muito pertinho do suicídio. E eu acho que nós temos que ter a noção de que elas têm que ter tempo para crescer, tempo para que o seu rosto, nomeadamente, ganhe todas as características típicas de uma menina que, entretanto, se está a transformar numa adolescente, sem este pautar de ritmos que são muito industriais, muito falsos, na verdade, que depois se faz com que elas se sintam muito, muito, muito em baixo. E, portanto, mais do que as questões de natureza dermatológica, as questões psicológicas que derivam daqui, são preocupantes. Só que este consumo é um sinal amarelo que devia tomar a atenção dos pais muito a sério, porque significa que, de repente, elas estão, perigosamente, a enviesar um conjunto de características do seu crescimento e a fazer uma leitura que, a determinada altura, se transforma num inferno para elas próprias. Estamos, então, muito longe daquela brincadeira de criança de usar a maquilhagem da mãe. Ah, não, isso é bonito. Hoje, isso é bonito porque é, no fundo, uma maneira de dizer que, quando eu for grande, você como a mãe. Até, se for preciso, desde que os saltos altos não sejam muito altos, até, se for preciso, calçam-se, inclusive, os sapatos da mãe. Porque aí é diferente, não é, Judito? Porque aí é... Eu vou fazer de conta que sou crescida porque... É um faz de conta. É, é quase como se eu não percebo muito bem todas as particularidades da minha mãe, eu visto a pele e talvez a coisa fique ali mais próxima da minha compreensão. É um jogo, como outros qualquer. Isto aqui não, aqui já é muito a sério. São crianças que vivem com algum sufoco esta necessidade de consumirem. cremes e mais cremes anti-envelhecimento, aos ditos, aos 12 ou aos 13. E quando não fazem, ficam numa agitação e às vezes num desespero muito grande. E quando percebem que esse tipo de cremes não lhes dão essa dimensão quase mágica de as transfigurar e de as tornar pessoas mais bonitas, ou pelo menos mais bonitas à escala daquilo que elas desejariam ser, então depois é um descalabro e um desmoronamento por ali abaixo. E isso sim, não tem nada de brincadeira, é uma coisa muito perigosa, que é importante que nós não a desvalorizemos, antes pelo contrário. Eduardo, para uma resposta rápida, como é que se pode inverter este processo? Proibindo? Eu sugeriria isso mesmo, ou seja, veja, eu acho que é muito importante que os pais, em relação àquilo que entendem, que enfim, que os filhos percebem e que de alguma forma acatam, é muito importante que os pais argumentem, definam as regras, ponham os limites e obviamente nessas circunstâncias, os filhos percebem que há ali uma linha que não é suposto que se passe. Agora, às vezes, os pais têm um interlocutor a dar informação em quantidades industriais que é rigorosamente contraditória e que é tão contraditória que se os pais argumentam, em primeiro lugar, sem saber sequer os níveis de informação que chegam às suas filhas, é como se estivessem a desafiar um monstro sem cabeça, que eles não conhecem muito bem como funciona. E, portanto, eu acho muito importante que percebam, acima de tudo, que tipo de informação é que estas filhas têm ao seu dispor, mas, acima de tudo, se tiverem que irem contra mal e proibirem mesmo que, num primeiro momento, as filhas entendam ter os piores pais do mundo, os ganhos a seguir são tão significativos que qualquer pai ou qualquer mãe, para proteger, efetivamente, uma filha, não fará mal se fizer assim. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, continue a escrever-nos para eduardo.sá.observador.pt e também a ouvir-nos em podcast. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço. E até amanhã. E até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Opticals. Visão perfeita. Toque pessoal.